Chega pra cá, que hoje é festa, vamos todos se animar Brincar, correr, voar e os amigos abraçar Que tem bolo, brigadeiro, pipoca e balão Agora é com vocês, vamos cantar essa canção Rá, 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 vamos brincar Rá, 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 vamos dançar Rá, 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 vamos cantar Vem pra cá, que hoje é dia de festa A festa tá animada, com música e dança Tem mágica e brinquedos pra alegre a cada criança Apague sua velhinha, é hora do parabéns Vamos todos juntos, cantar de uma só vez Rá, 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 vamos brincar Rá, 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 vamos cantar Rá, 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 vamos cantar Vem pra cá, que hoje é dia de festa Chega pra cá, que hoje é festa, vamos todos se animar Brincar, 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 correr, pular e os amigos abraçar Que tem bolo, brigadeiro, pipoca e balão Agora é com vocês, vamos cantar essa canção Rá, 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 vamos brincar Rá, 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 vamos dançar Rá, 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 vamos cantar Vem pra cá, que hoje é dia de festa A festa tá animada, com música e dança Tem mágica e brinquedos pra alegre a cada criança Apague sua velhinha, é hora do parabéns Vamos todos juntos, cantar de uma só vez Rá, 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 vamos brincar Rá, 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 vamos dançar Rá, 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 vamos cantar Vem pra cá, que hoje é dia de festa